Epá, vocês sabem porque é que ele não precisa trabalhar? Então ele já é patrão de nome? É verdade ou mentira? Ele não é Horácio Patrão! Sou um patrão de nome, mas um empregado ao vosso dispor. Epá, eu agora também. Desculpem lá, mas eu agora também. Epá, é o único gajo que me faz sair de casa à quarta-feira para vir comprar pão. E com a guarda fiscal ali, a ver se eu venho ou não venho. Ali dentro do carro, guarda fiscal, o que é que vocês pensam? É só ver o nosso melhor melhor de chegar atrasado, que isto foi muito bom. Até porquê? Com esta poleira? Teve aqui um grande circuito. Saladinha de orelha, varal... Epá, está na hora de eu desligar isto. Venha para aqui para a salada de orelha. Muito bom! Muito bom! E Alcino já está a arrumar a trouxa, isto há mau tempo. Epá, que poeira é esta? Isto é velado para lá. Não é? Isto se calhar quer dizer que o doceiro está a avançar agora. Agora a pessoa do Catanhete diz lá que está mesmo que parece um caso bom. Ah é? É, sei lá, parece que ainda está pior que aqui. Aqui parece que está, a gente vê, mas lá não nota, não nota que caia. Não, mas a máscara protege um bocado. Mas pronto. É assim. Ah, com poeira ou sem poeira a gente tem que andar. Temos que andar cá. Este gajo faz excursões só de ida. Só de ida, é o que eu digo, excursões só de ida, mais nada. É o único gajo que faz excursões só de ida, mais nada. Porque eu estava aqui a falar com as companhias. Não, guarda, ida e volta, tu voltas por enquanto. Por enquanto volta, mas também chegou-me em dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conventalto, desde 1988, dedicados ao comércio automóvel de viaturas seminovas, assente nos valores da honestidade, integridade e profissionalismo. Visite-nos. Bem-vindo à Sintracor. Tudo o que precisa para pintar na terrugem. Comercializamos as melhores marcas de tintas, acessórios e outros materiais de construção e bricolagem. Restaurante Galo de Ouro. O melhor da comida portuguesa num ambiente acolhedor, mesmo no centro da terrugem. Vila Animal Clínica Veterinária. O seu espaço, na terrugem, para o bem-estar e saúde do seu animal. VMC Auto, na terrugem. O seu próximo carro está aqui. SW Color. Tintas e bricolage. Na terrugem. Todos os materiais para dar uma melhor cor e mudar o rosto da sua casa Churrasqueira Riki Os grelhados mais deliciosos para a sua refeição O mar da Terrugem O seu novo espaço onde pode encontrar frutas, legumes frescos e muito mais Articintra, armazenista de material de escritório e papelaria Visite o nosso site e veja todos os produtos que temos para si Escola de Condução da Terrugem Garantimos um serviço de excelência Focado nas necessidades dos nossos alunos Com uma equipa profissional e dinâmica Restaurante de um Pedro Guedes I na Terrugem Desperte todos os seus sentidos Numa inesquecível viagem gastronómica de sabores No seu buffet livre Chaves, Lamur 20 anos de experiência na mudança, instalação e manutenção de fechaduras A resolução rápida e eficaz do seu problema Música 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 Legenda Adriana Zanotto